Chegando agora lá do sítio, no dia do meu aniversário, eu e a mãe, com goiaba, jabuticaba, olha aqui, e fizemos polpa de jabuticaba para fazer a geleia, que tal? Maria, não chora não, Maria, por que você está chorando, Maria? A cebola do seu aniversário. O que está acontecendo aí, Maria e Lisa? Vai saber, vai eu, gente, vem me ajudar. Pegou fogo na Kundanga, acorde, Júlia. Acorde, Júlia. Vai ter que botar aqui para arriba. Flambou o negócio. Flambou. Júlia, pega aqui embaixo. Aniversariante está aqui, assando a carne, coitada. Flambou. 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 Tchau, tchau. 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 Maria, como é que está o frango, Maria? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Para quem? Parabéns? Tchau, tchau, tchau. Passa, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.